Um momento importante, Francisco Neto dá as últimas indicações a Lúcia Alves. Primeira internacionalização é para mais tarde recordar. A Lúcia tem vindo a trabalhar connosco, tem trabalhado muito bem também no clube. Teve o momento dela, nós sentimos que era o momento ideal porque estávamos num contexto onde a podíamos também ajudar. E ela foi lá para dentro, fez o trabalho dela. Espetacular, Lúcia, não vai esquecer. Aqui está. Abraço entre Joana Marcião e Lúcia. É a estreia. Digo isto desde miúda, que o meu sonho era poder chegar aqui, poder estar perto de jogadores de referência. É o meu sonho, é poder estar aqui e representar o meu país, certamente. 25 de novembro de 2021, o dia em que Lúcia Alves chegou onde sempre quis. O momento com que sonhava, bem antes de se tornar real. Imagino estar no campo, ouvir o hino e saber que estou com o nosso símbolo ao peito. E saber que vou estar ali a lutar pelo nosso país, vai ser incrível mesmo. O caminho até aqui começou cedo, na terra onde nasceu. Lembro-me perfeitamente de estar no Paredes e estou a querer jogar, só querer ir aos treinos. Comecei com os rapazes, tinha os meus seis anos. E depois só o pai com os meus 12 anos, é que já não podia jogar juntamente com os rapazes. E pronto, fui para o futsal. Depois, quando o Paredes criou a equipa feminina, eu optei, certamente, logo por ir para o futebol. Ao Paredes, seguiu-se o Friamunde e o Valadares Gaia, que o coração visita sempre emocionado. Dos pontos mais importantes da minha carreira, não foi o único, claramente, mas dos pontos mais importantes foi chegar à Taça Portugal, afinal, com o Valadares. Foi muito bom, o Valadares foi uma casa que me recebeu muito bem e poder chegar lá com aquela equipa foi incrível. A despedida da Neida, acho que foi algo bonito no futebol. Foi uma equipa que me trouxe mesmo muito. Dentro e fora de campo? Sim, sem dúvida. Mas o coração de Lúcia tem espaço para mais e para o muito que a menina de Paredes sempre desejou. Ia ser um clube em que eu me ia tornar profissional. O Benfica é o meu clube de coração e poder chegar a ser profissional no Benfica foi lindo. Está há três épocas no Benfica, já jogou a Liga dos Campeões e chegou a ser eleita a melhor em campo na partida contra o gigante Bayern de Munique. Foram anos complicados, principalmente no meu primeiro ano de profissional, acho que foi para mim o ano mais complicado. Mas eu acho que quando se chega a este patamar, todos os sacrifícios valem a pena e certamente que todos os que eu passei e todos os momentos maus que tive, valeram a pena, certamente. E todos a trouxeram ao dia em que o telefone tocou. Eu estava a caminho do treino e recebi uma chamada do team manager a dizer parabéns. E eu disse, mas parabéns porque eu não faço anos. Vou fazer, mas não é já. E ele assim, vá Lúlu, estás com bocada. E eu assim, mas não estou a perceber. E ele assim, estás com bocada à seleção. O que é que te passou pela cabeça nesse momento? Que todo o trabalho que eu estava a fazer no clube, eu estava a conseguir atingir níveis que queria realmente. E quando cheguei cá, estava nervosa, estava ansiosa. Acho que foi incrível também poder estar com elas. Lúcia é agora uma delas e já não quer deixar de o ser. E espero um dia conseguir realmente afirmar-me na seleção e poder estar presente sempre nos estágios. À terceira presença num estágio, Lúcia sentiu o símbolo ao peito. E com ele, entrou em campo com o que tem de sobra. Eu acho que é raça, porque eu sempre que entro para dentro de campo, eu dou tudo de mim. E deixo mesmo todas as forças, dou tudo, tudo, tudo. E mesmo o que não tenho em campo. Sobe Lúcia Alves, de primeira, ataca Portugal na procura do 5-0. Eu acho que quando uma pessoa tem aquela vontade, tem mais vontade de não sofrer do que elas marcar, acho que é isso que caracteriza e que é isso que nos dá a força para correr dentro de campo. É aí que está a raça. Sem dúvida. Sem dúvida. Segue Lúcia Alves, de primeira, ataca Portugal na procura do 5-0. Obrigado.